Vem que vai começar O mundo num só lugar Cada canto do meu país Tem sede de ser feliz E o som da batida Na palma da mão E a voz da torcida É a voz da nação E eu quero gol Vamos gritar E é gol Eu quero gol Vamos gritar E é gol Vamos espalhar felicidade É a copa de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra batucar Pra batucar Juntos vamos fazer O sonho acontecer Seja em qualquer lugar A galera vai cantar E o som da batida Batida na palma da mão E a voz da torcida E a voz da torcida É a voz da nação E eu sou da torcida Da felicidade Faço deste sonho A realidade O mundo inteiro O mundo inteiro dando show Vamos num só ritmo Eu quero a raça Eu quero a taça Galera gritar Galera gritar Gol Vamos gritar E é gol Eu quero gol Vamos gritar E é gol Vamos gritar E é gol